E eu gostaria que você abrisse junto comigo, começando em Gálatas capítulo 5, nós vamos dar a partir do verso de número 1, o tema da minha mensagem essa manhã é, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, então Gálatas capítulo 5 a partir do verso número 1, quem achou diga amém, amém, quem não achou você pode acompanhar pelo telão, a palavra de Deus diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão, eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, vós corriês bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade, esta persuasão não vem daqueles que vos chamam, um pouco de fermento levé da toda massa, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação, eu porém irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz, tomara até que mutilassem, que esses mutilassem os que vos incitam a rebeldia, olha que continua no verso 13, porque vós irmão fosse chamados da liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a carne, se diz antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, abre junto comigo o capítulo de Judas, o único capítulo de Judas, nós vamos ler o verso de número 3, Judas fica um capítulo, um livro antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia, só tem um único capítulo, que começa hoje no verso 3 para nós, dizendo assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar-des, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, o que esses dois temas têm em comum, Paulo e Judas falavam a crentes, falavam a cristãos, falavam a pessoas que conheceram e conheciam a Jesus Cristo e a base deles é, não voltem para o lugar de onde vocês saíram, não abandonem a graça por algo que alguns homens ímpios, ou seja, corrompidos, corruptos estão pregando, não abandone aquilo que foi feito, aquilo que foi comprado, aquilo que foi pago na cruz, por algo que os homens estão estipulando agora, Paulo chega a dizer, vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu? quero dizer para vocês que um pouco de fermento leveda toda a massa, irmãos, eu tenho percebido que na caminhada cristã muitas vezes o maior desafio não é não adulterar, muitas vezes na caminhada cristã o maior desafio não é não matar, eu percebo que muitas vezes na caminhada cristã o maior desafio não é não roubar, os pecados capitais e os pecados que comumente são declarados, não são muitas vezes aquilo que nos afligem, mas às vezes a maior tentação que temos sofrido, é abandonar a graça por algo chamado libertinagem, é abandonar o sacrifício de Jesus Cristo por algo menor do que o que ele vale, é deixar o evangelho verdadeiro para viver algo menor em grau de importância, menor em grau de realidade, menor em grau de responsabilidade, o que eu vejo muitas vezes é que a maior tentação que o crente tem cedido, o crente tem caído, é na tentação de ser apenas o comum, apenas o básico, apenas o suficiente, apenas voltar às velhas práticas, e isso eu estou falando irmão, não estou falando que a pessoa volta às velhas práticas só quando ela deixa de ir para a igreja, só quando ela deixa de ler a Bíblia, só quando ela deixa de orar, não, tem muita gente caindo em tentação, abrindo mão da graça em prol da libertinagem, enquanto ainda vem a igreja, enquanto ainda ora, enquanto ainda lê a Bíblia, uma das coisas que mais me assusta é o derrubar silencioso de Satanás, uma das coisas que mais me faz vigilante, é pensar que nem sempre todos estão cientes do que está acontecendo, o que mais me preocupa e implanta temor do Senhor na minha vida, é que às vezes as pessoas ao meu redor podem dizer, você é o cara, e eu sei que tipo de evangelho eu estou vivendo, a tentação irmão, muitas vezes que você está enfrentando, não é a de abandonar o seu marido, não é a de roubar um dinheiro, não é a de fazer algo escondido, a tentação que você está enfrentando é de viver uma vida fora da graça, onde os seus atos justificam aquilo que Deus fez antes você, e não mais a graça do Senhor, sabe qual era a maior tentação dos judeus, ter que provar para Deus que eles mereciam ser salvos, sabe qual é a maior tentação daqueles que vivem na religião e não no relacionamento, é que eles precisam provar para o Senhor que valeu a pena, é que eles precisam provar para Deus que o sangue dele não caiu à toa, é que eles precisam provar que Jesus não pagou e não está consumado, mas que os seus atos irão de alguma forma justificar o ato de Cristo, é por isso que Paulo diz, a cruz ela não pode ser esquecida, o escândalo da cruz não pode ser esquecido, sabe porquê que a cruz é um escândalo Dudu? Porque entrou um justo no lugar de um injusto e morreu por todos nós, a cruz é um escândalo porque alguém que não merecia, tomou sobre ele todas as nossas dores, os nossos pecados, a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é por isso que a cruz é um escândalo e todos aqueles que não aceitam a graça desfazem o escândalo da cruz irmãos, o que Cristo pagou por nós, não foi para que eu e você tentássemos repor para ele não é como se ele tivesse se disponido, aberto mão assim, colocado à disposição a quantia financeira que nós tivéssemos que pagar ela de acordo com a nossa vida, sabe, não foi, eu depositei um milhão e você tem até o final da sua vida para repor esse um milhão no meu caixa, não foi isso irmão, que Jesus fez Jesus não exige pagamento para o sacrifício dele na cruz até porque se ele exigisse, quem é que seria capaz de pagar? ninguém o que ele exige de nós é veracidade é honestidade é realidade talvez a maior tentação que o crente atual sofra é de não ser crente de verdade talvez a maior tentação que a nossa geração sofra e a nossa geração eu digo, aqueles que vivem nesse tempo é de parecer crente e não ser crente é de usar da graça para fazer aquilo que você quer, quando você quer, do jeito que você quer e aí você não acha isso mais como graça você já está vivendo na libertinagem o que que é a libertinagem? ela é a exceção da liberdade a liberdade para a qual Cristo nos libertou como Paulo abre o capítulo 5 de Galo está dizendo Cristo vos libertou para que vocês sejam livres de verdade não se sujeitais novamente ao julgo de escravidão o que ele está falando? eu paguei o preço para você ser livre não volta a viver da forma que você vivia antes o que que acontece muitas vezes conosco? nós dizemos que aceitamos Jesus nós dizemos para todo mundo que nós somos crentes nós vivemos com a Bíblia debaixo do braço se alguém perguntar se a gente tem religião a gente diz que sim a gente diz que somos evangélicos mas quando se trata de viver o Evangelho de verdade nós não estamos vivendo irmão, Deus tem me confrontado com algumas realidades e eu tenho percebido que em Deus Deus não existe 3 termos Deus não existe 4 lados, 3 lados, 3 opções é sim, sim, não, não não existe crente de verdade crente radical não, crente radical é o fanático é o crente que obedece tudo ele faz tudo o que está na Bíblia ele é radical demais, ele é fanático existe o crente, crente sabe crente está na boa e existem os que querem ser não, não existe isso irmão o que existe são o crente de verdade e o não crente vou falar de novo não existe 3 vertentes existe o crente de verdade e existe o não crente sabe o que é que Paulo fala? a circuncisão a incircuncisão pra Jesus não muda nada o que muda é o seu coração estar circuncidado é o seu coração estar comprometido de verdade é as suas atitudes serem regidas por ele a gente chega aqui na igreja e canta assim Senhor tu és bom tua misericórdia é pra sempre é ou não é? mas deixa eu te falar Deus é bom misericórdia ele é pra sempre mas ele é Deus ele é juiz ele é Senhor e a Bíblia diz que a gente não pode brincar com ele porque ele é fogo consumidor Senhor tu és meu Deus senta no trono da minha vida irmão que tipo de evangelho nós estamos vivendo a palavra de Deus confronta a gente dizendo que os mornos os mornos eles estão a ponto de ser vomitado sabe aquela coisa que não dá pra você tragar sabe aquela coisa que não dá pra você digerir sabe aquela coisa que você trava aqui e você tem que colocar pra fora a palavra de Deus diz que os mornos aqueles que não são quentes nem frios estão a ponto de ser vomitados sabe o que eu vejo hoje irmão que a maior tentação de Satanás para nossas vidas não é abertamente descaradamente fazer você desviar do evangelho é simplesmente conseguir arrastar você pra situação de morno na fé o maior esforço dele às vezes não é pra te tirar do evangelho é pra te arrastar pra mornidão do evangelho irmão se você esquenta uma água se você coloca uma água no micro-ondas se você esquenta ou se você ferve uma água e você deixa aquela água tá pegando fogo fervendo você tira aquela água do fogo e coloca ela em cima da mesa se você voltar três horas depois como é que aquela água tá hã fria ela vai estar a temperatura ambiente ela perdeu todo o fervor dela sim ou não tem crente que acha que a água vai ficar fervendo pra sempre irmão eu te perguntei isso você não pensou duas vezes ela vai estar fria por que que na fé a gente não precisa estar em contato constante com o fogo por que que na fé a gente pode permitir intervalos entre um contato e outro com o fogo por que que na fé a gente não precisa ficar lá o tempo todo borbulhando por que que a gente pode sair aí esfria um pouquinho aí depois vai lá volta um pouquinho de novo esquenta de novo aí depois sai de novo vai esfria um pouquinho de novo vai volta de novo esquenta um pouquinho de novo vai volta de novo irmão por que que você não pode ficar no fogo Paulo diz não se sujeite de novo a escravidão porque o preço pra te tirar dela foi alto ontem nós assistimos um filme no cinema e como todo filme irmão tem que ter algum vilão e tem que ter alguma coisa né é pra obra e é aquela chantagem né o vilão vem chantagez traz alguma coisa ali faz aquela chantagem com o personagem principal do filme e obriga ele a obedecer agora a vontade dela e ele tem que ir contra os princípios dele ele tem que sabotar ele mesmo ele tem que ir contra a família dele ele tem que ir contra aquilo que ele ama porque ele tem algo preso ele tem um rabo preso teoricamente perdoe a expressão ele tem algo ali que proíbe ele de ser livre de fazer o que ele quer e ele é obrigado a seguir as ordens daquela pessoa na hora irmão Deus me disse assim acontece isso com muita gente o diabo de alguma forma traz uma chantagem espiritual e emociona nossas vidas dizendo você é obrigado a fazer o que eu estou te falando por causa disso e disso e disso por causa que eu sei disso e disso da sua vida porque eu te conheço enquanto as pessoas da tua igreja não te conhecem eu te conheço você pode parecer o tal pra tal mas eu tenho algo que eu te obrigo a fazer o que eu quero quando eu quero isso chama escravidão irmão o meu Jesus morreu pra que eu e você fôssemos livres sabe como é que isso se traz se trata na prática aconteceu alguma coisa de errado na sua vida que vai começar aquela chantagem de satanás contra você dizendo que você não pode mais ser crente você não pode mais orar você não pode mais ler a bíblia você não pode mais ser realmente de verdade porque ele sabe ele tem dentro dele ele sabe o que aconteceu e ele vai jogar na sua cara isso sabe o que você tem que fazer irmão o meu Jesus morreu e apesar de estar envergonhado pelo que eu fiz porque a palavra do senhor diz que quando eu peco o espírito santo vem me convence do pecado ou seja ele vem me mostra ele não ele não joga na minha cara ele me mostra que a minha atitude foi errada para que eu possa ir lá e mudar de atitude ele vem falando Daniel a sua atitude não está compatível com a palavra do senhor a sua atitude não está compatível com aquilo que o senhor espera de você você errou por isso por isso por isso você vai fazer o que agora a atitude correta é confessar o seu pecado abandonar aquela prática e nunca mais cair naquela mesma margem e não ficar nesse jogo ai eu queria ser livre pastor mas está difícil eu não consigo está doendo demais eu não sei o que fazer irmão para com isso e vai para a prática real do evangelho confessa o teu pecado abandona o teu pecado e seja livre Judas diz o irmão de Jesus o irmão que um dia não creio em Jesus mas agora prega sobre ele o irmão que não acreditava no ministério de Cristo mas agora chama ele de único soberano salvador olha para as pessoas e fala assim eu queria escrever sobre outras coisas mas é preciso que vocês comecem a trabalhar diligentemente pela vossa fé abra junto comigo Hebreus capítulo 5 verso de número 11 Hebreus capítulo 5 nós vamos ler a partir do verso número 11 o autor de Hebreus diz para aquele povo o seguinte quem achou diga amém a esse respeito temos muitas coisas que vos dizer e difíceis de explicar por quanto vos tende tornado tardios em ouvir pois com efeito quando desvieje semestre atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo novamente de novo quais quais os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido ora todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem mas também o mal abra comigo 1 Coríntios capítulo 3 1 Coríntios capítulo 3 nós vamos ler a partir do verso de número 1 isso é Paulo dizendo eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como a crianças em Cristo leite vos dê a beber não vos dê alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais por quanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem quando pois alguém diz eu sou de Paulo o outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens quem é Apolo e quem é Paulo servos por meio de quem cresce isso conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus quem dá o crescimento ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galadão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós tanto o Paulo como o autor de Hebreus batem na mesma tecla eu estou entrando em contato com vocês de novo eu estou entrando em contato com vocês novamente eu estou dizendo mais uma vez eu me encontro com vocês eu não me encontro com vocês para me deparar com pessoas espirituais eu me encontro com vocês para me deparar com pessoas carnais pessoas que ainda não podem sair dos princípios elementares tem que como criança continuar a beber leite 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 porque ainda não conseguem discernir o bem do mal ainda não conseguem discernir a justiça do nosso Senhor irmão quantas vezes nós não nos igualamos a esse povo onde nós não saímos da meninice onde nós não saímos da criancice onde nós não podemos beber o alimento ou não podemos comer o alimento que Deus tem preparado porque somos imaturos novamente de novo mais uma vez queridos olha o que que Hebreus fala pelo decorrido tempo era necessário era certo que vocês não estivessem mais nesse nível você já conversou com alguém que não muda de conversa irmão você já conversou com alguém que o papo dele é sempre a mesma coisa sim ou não quem aqui já se deparou com uma pessoa assim você vai conversar com aquela pessoa parece que é um disco quebrado começa a conversa vai cair naquele ponto que você sabe irmão vai cair naquele ponto que você sabe porque ele não consegue falar outra coisa a não ser aquilo é chato ou não é muitas vezes na fé nós não avançamos e começamos a ser como um disco quebrado abandonamos a graça para viver a libertinagem porque a graça produz progressão na fé irmão eu sei que essa mensagem não é uma mensagem fácil de ouvir mas o tema dessa mensagem é hoje se ouvidos a minha voz não endereçais o vosso coração irmão Deus tem nos convocado para um nível maior de convívio irmão Deus não tem nos chamado para ser morno na fé Deus não tem me chamado Deus não tem te chamado para viver uma vida mais ou menos não há irmão para hoje pensa junto comigo as pessoas muitas vezes pastor Marcos pensam que na fé existem três movimentos existem o mover para frente existe o andar para trás e existe o ficar parado eu estagnei na fé pastor deixa eu te falar uma coisa amado você não estagnou na fé porque na fé não existe estagnação ou você anda para frente ou você está progredindo ou você está regredindo não existe o estou parado se você está parado você está esfriando se você está esfriando você está regredindo se você está regredindo Deus não se agrada Deus não se agrada daqueles que retrocedem prossigo para o alvo eu prossigo para aquilo que Deus tem me chamado irmão para sai desse engano de que para ir para o alvo vocês tem que estar perfeito você tem que ser o super homem a super mulher você não pode ter defeito você não pode ter nenhum tipo de problema para não cai mais essa mentira de satanás o que satanás tem tentado fazer com nós conosco é tentar mostrar para nós você tem que merecer você tem que fazer para ser negativo não satanás eu não preciso fazer para ser eu sou por isso eu faço eu sou filho de Deus por isso eu ajo como filho de Deus eu sou salvo por isso eu ajo e penso como salvo eu sou liberto por isso eu ajo e penso como uma pessoa liberta eu não preciso ouvir mais você não caia no engano de satanás o que é que te impede de viver uma vida quente irmão o que é que te impede de viver uma vida quente e olha se tem uma coisa que o homem sabe é que tipo de vida ele está vivendo por fora irmão você pode pegar um termostato e achar que a minha temperatura é X mas o meu termostato interior sabe pastor que tipo de vida eu estou vivendo é dentro por dentro irmão você pode negar o quanto você quiser você sabe quem você é de verdade você sabe como é que está o seu relacionamento com Deus você sabe se hoje você é uma vasilha fervendo ou se você é um copo de água frio Paulo diz de novo autor de Hebreus diz novamente irmão criar filhos é difícil sim ou não os pais aqui hoje levantem a mão não mantenha levantado querido Deus vai te usar hoje em meu favor diz pra mim irmão vale a pena vale ou não vale irmão irmão me ajuda estou precisando de uma força de uma motivação irmão você não ficou doido irmão me diz você não perdeu a sua sanidade mental tem dias que eu acho que sério nós estamos no limiar de perder a nossa sanidade mental irmão essa noite foi braba Jesus Cristo a minha filha nós descobrimos recentemente que ela fraturou a clavícula é irmão um dia minha esposa estava trocando ela vi um osso aqui levantado falou meu bem vê se isso aqui é normal foi meio bem isso aqui está meio estranho sabe quando você passa o dedo você tem certeza que aquilo ali não é normal mas você está torcendo por dentro assim não isso aqui deve ser alguma coisa normal no outro dia de manhã a gente levou fez o raio x os ossos da minha filha estão assim pra completar a história ela pegou uma gripe do irmão nós levamos meu filho porque ele está desde fevereiro desde o congresso ele está tossindo sem parar toda noite ele começa a tossir a maioria das noites ele vomita a gente já rodou o Brasil todos os médicos todos os remédios não sei nem quanto eu gastei em remédios esses últimos meses aí levamos ele agora num especialista num outro especialista e ele disse que meu filho tem princípio de asma irmão eu vou te dizer uma coisa tem dia que parece que é difícil só pra mim tem dia que eu diante de Deus peço ao Senhor o Senhor abrevi o tempo porque senão os teus servos não vão aguentar de hora em hora Deus melhora né vó eu tenho que pensar nisso constantemente ô irmão preste atenção saber disso é uma coisa entender isso na hora da luta é outra é ou não é? é ou não é? vocês que não mataram seus filhos vocês são heróis eu sou filho olha essa semana ainda eu vou escrever uma carta de agradecimento aos meus pais porque irmão o que filho faz com pai e mãe não é humano não é desumano o negócio é ou não é? o que me agrada é que a Bíblia diz que em todo mundo os cristãos estão vivendo a mesma coisa tem prova pra todo mundo deixa eu te falar uma coisa não é fácil criar filho porque exige de você uma capacidade de repetir as coisas é ou não é? você tem que repetir aí você tem que repetir aí você tem que fazer de novo aí você tem que fazer de novo e de novo irmão cada fase exige a sua repetição a minha filha a repetição dela agora é chorou tem que colocar no peito tem que trocar tem que tomar banho o que é real assim aparentemente fácil meu filho mais velho você tem que ficar falando com ele cinquenta zilhões de vezes a mesma coisa Levi não Levi não Levi esses dias eu briguei com ele tava dentro do quarto minha sogra e minha esposa na sala ele saiu fechou a porta quando ele fechou a porta minha esposa disse que ele olhou pra ela e falou assim papai feio olha irmão ô irmão se eu escuto isso a vara da correção ia comer solta mas ele tá exigindo de mim irmão constantemente a repetição do ensino não faz não vai não pode não faz não vai não pode não é assim Levi mas por que que eu aguento irmão primeiro porque é meu filho e eu não vou delegar a criação dele a seu ninguém ele é meu filho se eu tive a coragem de fazer amor com a minha esposa pra ele vir ao mundo eu tenho que ter coragem agora pra criar o menino segundo eu sei que essa fase em nome de Jesus vai passar eu ansiosamente aguardo dias melhores irmão você tá rindo agora mas eu sei que você já passou por isso e se você não passou por isso para de rir da gente que você vai passar também é a melhor fase né que Deus te abençoe que um dia eu chegue a essa maturidade na fé olha só irmão você acha que Deus não tá esperando de mim de você um crescimento querido o que o autor de Hebreus fala é os anos estão passando você vai continuar na mesma os meses estão passando você vai continuar na mesma irmão irmão eu te digo que eu jamais vou desistir do meu filho mas vou ficar muito triste se ele não amadurecer conforme a idade vou ficar muito triste se com 25 anos quando ele chegar até a minha idade eu tiver que dizer as mesmas coisas pra ele olha não pisa no sofá para de pular aí eu espero uma progressão do meu filho assim como Deus espero uma progressão minha e sua irmão Deus tem coisas que nem olhos viram nem ouvidos ouviram Deus tem segredos Deus tem coisas maravilhosas para serem descobertas mas os segredos deles são pra aqueles que o buscam de todo o coração os segredos deles são pra aqueles que tem mãos limpas e coração puro os segredos deles são pra aqueles que amadurecem os segredos deles são pra aqueles que progridem pra que Deus vai compartilhar com você algo novo se você só vive a mesma coisa não há necessidade de compartilhar algo novo se você vive somente a mesma coisa exige de Deus algo novo que ele vai dispensar você algo novo irmão nós não podemos agir como homens e mulheres carnais nós temos que agir como homens e mulheres espirituais pastor como é que eu faço isso começa a processar as coisas na tua vida de modo espiritual irmão é óbvio que eu estou passando por uma guerra espiritual mas é óbvio é nítido minha mãe no Pernambuco doente Suzana liga doente João Felipe acorda essa manhã doente a ponto que meu pai tenha que levá-lo para o hospital meu filho mais velho doente minha filha mais nova doente é óbvio que nós estamos enfrentando uma guerra mas nós não somos ignorantes as astutas lá de Satanás nós já tomamos as posturas necessárias e nós vamos vencer essa batalha como todas as outras mas é necessário progredir eu não posso sentar e chorar as minhas magas ai Jesus está difícil demais para mim eu dormi 3 horas essa noite tive que acordar cedo na aula na escola irmão Deus exige de mim maturidade acorda estou te levando para outro nível vive tem uma expressão em inglês que é maravilhosa que é man up quando o pai diz para o menino toma bril no rosto sabe quando você olha para o menino e fala assim chegou a hora de você ser o homem da casa agora assume esse teu lugar man up se torne o homem que há dentro de você eu quero dizer para essa igreja hoje chegou o tempo de assumir a responsabilidade se torne o crente que existe dentro de você Deus exige de nós nova maturidade Deus quer compartilhar com você coisas maravilhosas irmão ô irmão ô irmão pensa comigo o que que Jesus não quer te contar irmão só que as vezes a gente não escuta porque a gente não para para ouvir estamos há 20 anos na igreja a gente ainda não conhece e hoje eu quero abrir com o nosso último texto Hebreus capítulo 3 Hebreus capítulo 3 a partir do verso também de número 1 quem achou diga amém a palavra de Deus diz assim por isso santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão Jesus o qual é fiel aquele que constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés quanto maior honra do que a casa que aquele que estabeleceu pois a toda a casa toda a casa é estabelecida por alguém mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas Cristo porém como filho em sua casa a qual casa somos nós se guardarmos firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança assim pois como diz o Espírito Santo hoje se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provocação do dia da tentação do deserto onde os vossos pais me tentaram pondo minha prova e viram as minhas obras por 40 anos por isso me indignei contra essa geração e disse estes sempre erram no coração eles também não conheceram os meus caminhos assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso você pode traduzir no meu descanso como céu irmão traduz isso aí como eternidade Deus está dizendo que ele se indignou contra um povo que não gostaria de aprender olha a diferença Deus não se indigna contra uma pessoa que erra Deus se indigna contra uma pessoa que não quer mudar e sair do erro a Bíblia diz Deus dizendo eles viram as minhas obras durante 40 anos mas decidiram permanecer errando no coração ou seja o coração deles estava endurecido o coração deles estava irreversível por isso eu me indignei contra eles e digo hoje eles não entrarão no meu descanso sabe qual é uma das maiores qualidades do crente verdadeiro irmão um coração contrito e quebrantado um coração ensinável a diferença de Davi que foi um homem segundo o coração de Deus é que a qualquer momento quando a correção chegava ele se quebrantava pedia perdão e começava de novo eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar essa manhã e eu gostaria que você hoje desse uma resposta a Deus se essa manhã você ouviu a voz dele nesse lugar a minha oração é que você não endureça o seu coração porque se tem alguém disposto a caminhar contigo a milha extra essa pessoa é Jesus Jesus olha bem pra mim irmão olha hoje pra mim todo mundo aqui dentro Jesus está disposto a vencer com você qualquer que seja a sua batalha Jesus está disposto a fazer você mais uma vez pegar fogo a você mais uma vez ferver por ele a você mais uma vez abandonar a mornidão aquilo que a igreja de Laodiceia tinha irmão não era falta de recursos ou não era falta de aparências mas o que a Bíblia diz que Deus tinha contra eles é que eles tinham abandonado o primeiro amor eles tinham abandonado a essência do Evangelho eles tinham abandonado a razão pela qual eles começaram aquela caminhada eles tinham se esquecido o porquê deles estarem ali sabe irmão aquilo que você sentiu quando você começou a caminhar com Cristo aquele desejo de conhecer mais aquele desejo de ler a palavra aquele desejo de quando termina a oração nossa eu queria passar mais cinco minutos aqui eu queria passar mais dez minutos aqui meu Deus que coisa linda nossa você encontrava com alguém pastor a primeira coisa que você falava era meu Deus você não sabe o que Deus me falou essa semana Deus me contou isso Deus me contou aquilo irmão há quanto tempo você não tem esse sentimento quanto tempo faz que você não compartilha com ninguém algo que Deus te disse quanto tempo faz que você não vai para o seu momento de oração sem hora para sair quanto tempo faz que você começa a orar você começa a ler a Bíblia a Bíblia vai entrando a Bíblia você vai continuando aí você vai tendo aquela vontade você vai continuando a ler meu Deus mas já foram dez capítulos eu ainda estou lendo aí você está lendo você está lendo você está lendo e tem algo dentro de você que está pedindo mais e mais e mais e mais e mais irmão isso é o primeiro amor é esse fogo às vezes já teve vezes eu não me alegro de dizer isso de quando eu ouvi alguém falar isso eu falava assim esse cara é doido ele não entende nada ah eu sou maduro na fé eu tenho um relacionamento com Deus que ele não consegue entender por isso que ele julga pouco mas sabe o que eu tenho descoberto na minha vida irmão é que eu estou doidinho para ser igual a ele eu estou doidinho para queimar igual não sei o que eu quero queimar de manhã de tarde de noite eu quero que as pessoas me encontram e meu Deus você só fala de Jesus só irmão é só Jesus é Jesus de manhã é Jesus de tarde é Jesus de noite é Jesus com café é Jesus com a janta é Jesus no dia que está bom é Jesus no dia que está ruim se está perto de mim você vai ouvir falar de Jesus é Jesus é Jesus é Jesus é Jesus é Jesus se você bota a mão na água feia vendo o que acontece que você se queima bovaz eu quero queimar a gente eu quero ferver eu não quero jamais cair na tentação de ser normal eu não quero cair na tentação de ser ordinário eu quero que Deus me dê graça o suficiente para viver uma vida extraordinária por Ele com todas as minhas limitações com todos os meus defeitos com todas as minhas perdas com tudo aquilo que eu não sei com tudo aquilo que eu não posso eu quero que Deus me dê graça que a graça dEle seja aquilo que me leve que a graça dEle seja aquilo que me transporte que a graça dEle seja aquilo que me carregue para que eu possa viver uma vida 100% segundo a vontade dEle eu quero queimar irmão e você? e você querido? você quer queimar por Jesus? eu vou perguntar de novo irmão hoje de manhã você quer queimar por Jesus? você quer queimar por Jesus? Jesus igreja eu quero que você feche seus olhos e comece a falar com Ele Ele está aqui essa manhã Ele está aqui hoje fala para Ele eu quero queimar por Ti eu quero voltar aquilo que importa oh meu Deus nos perdoa eu vou muitas vezes trazer para o nosso relacionamento coisas que não importam oh Deus nos conduz de volta Jesus nos conduz de volta nos conduz Pai para aquela aquela posição de ferver aquela posição de primeiro amor aquele sentimento oh Deus fala para Ele querido começa a pedir para Ele Pai eu quero Pai eu quero eu quero oh remanais oh remanais quando a música desmurece o resto desmurece chora deixa Deus falar chora chora querido abre o teu coração serenemanaia mas que uma canção eu te daré pois apenas uma canção não é o que queres não é o que queres que uma canção não é o que queres 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 que uma canção não é o que queres não é o que queres Obrigado.